E aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal, e mano, hoje eu vim falar sobre uma coleção nova que tá chegando no Dragon City E vai chegar junto com o Voodoo Nobre, é o Vampiro Voodoo Nobre, se não sabe, viu o vídeo de ontem sobre o novo vampiro Vai chegar um novo vampiro heróico, ou um novo heróico com habilidade, igual o titã oculto, um oculto 2.0 E mano, o titã oculto 2.0, eu tenho absoluta certeza que vai ser incrível Então vamos falar sobre isso na coleção, vamos falar também sobre o Voodoo Nobre, o Vampiro Voodoo Nobre Teorizar um pouco sobre a habilidade dele, vou tentar explicar da melhor forma pra vocês Mas eu tenho quase, quase certeza mesmo que esses bichos vão ser incríveis, vão ser incríveis, incríveis, incríveis Pode ter certeza que o negócio vai ficar bom, ah moleque Cara, eu tô esperando coisas muito boas desses dois, tanto da coleção nova, quanto do novo vampiro E a habilidade dele, pelo nome né, seguindo o nome, vai ser incrível, vai ser forte, vai ser incrível Então deixa aí embaixo aquele like, deixa aquele inscreva-se também, compartilha bem pra gente chegar a se desvindicar até o final do ano Então eu conto muito com a ajuda de vocês Então galera, é o seguinte, a nova coleção é a Karma, coleção do Karma É... abre muitas brechas esse nome né, muitas brechas pra interpretações E essa família do Karma tem total envolvimento com os vampiros incorrompidos Tanto que na descrição dele fala algumas coisas bem interessantes Mas de toda forma, só temos um dragão até agora Pelo que parece, vai vir no evento, talvez venha no evento né, não sei se vai ser corrida ou evento do Voodoo Nobre Se for corrida, melhor ainda né, pegar ele numa corrida vai ser muito mais fácil Tanto pro Festival Place, como do Space Wing né Economizar dinheiro é sempre bom né, porque a pessoa tem dinheiro que ela quer ficar gastando Vai dar mais chance pra muitas pessoas E isso, isso sim, vai ser bem da hora, bem da hora mesmo Então vamos lá, é o seguinte Galera, esses dragões tem envolvimento com os vampiros incorrompidos Na descrição dele diz basicamente que viver num mundo onde vampiros e dragões corrompidos existem É bem assustador Então o Karma corajoso, ele precisa ter coragem pra sobreviver E diz assim também, que ele absorve o dano pra tentar bater mais forte Algo desse jeito, não sei se isso é verdadeiro Não tenho como afirmar se é verdadeiro Então ela deixa aquela tag aqui, aquele alerta que pode ser tudo lorota Mas cara, se realmente for como eu tá dizendo a habilidade dele Basicamente ele vai absorver dano pra poder dar um dano maior Isso seria da hora? Não sei se seria da hora Ele teria que ter bastante vida né Um nível bem alto pra poder absorver dano e devolver de alguma forma Mas não nego a possibilidade de que seja um dragão bem da hora Tendo essas configurações O design dele tá bem legal Tem muita gente que vai reclamar um pouquinho do detalhe do design dele Bem bobo mesmo Mas eu tenho certeza que vai ter Porque a galera adora reclamar Vamos dar uma olhada Aqui está o design do Karma corajoso Cara, basicamente Ele vai ter um emblema Como o dos VIP míticos Um brasão Dessa família Karma Esses dois negocinhos Esse Ying Yang diferente Só que bonito Bem bonito, bem bonito Ele também vai ter um colar meio budista Se eu não tô enganado Segurando esse brasão Eu não sei se é budista ou não No Demon's Leia falam que é um colar de abitaba Algum troço assim, tá ligado? Mas eu não faço ideia do como isso é chamado, tá ligado? Mas eu já vi isso muito em personagem budista Alguma coisa assim Mas o design dele tá muito bonito Muito bonito A mãozinha de Tomassoco Ele flutuando Pra poder dar um soco junto Ele preparando a posição de Posição de Taekin Não sei se é Taekindor Não faço ideia se é Taekindor não, tá ligado? Mas a posição da arte marcial Com a bonita Cara, gostei maneiro Gostei maneiro mesmo E se seguisse o padrão Todos eles Vai ser incrível Se também Vier com habilidade Mais incrível ainda Categoria 10 Eu já acho difícil Categoria 10 Eu já acho difícil Mas como vai ser uma coleção Tanto como uma família Bem provavelmente O prêmio de coleção deles Tenha um Categoria 10 Ou se não Até o dragão do puzzle Vai ser um VIP Mítico Karma Então ele vai ter dois brasões Ou se não Vai ser igual ao titã Ou não vai precisar de brasão Mas a gente sabe Que é categoria 10 Ou talvez No puzzle Venha ele Ele não venha com O ícone de VIP Mítico Mas a gente sabe Que é categoria 10 Já fica no lugar Bem provavelmente Isso dê muito bem Mas de toda forma Ele tá bonito O bicho tá bonito Que dói Mano Certeza certamente Eu tô esperando bastante Nessa família de karmas Vai ter habilidade Nessa habilidade Tomara que venha essa De absorver E bater mais forte Mas vamos lá E a habilidade Do vampiro voodoo MT Que você falou no começo Basicamente família A habilidade do vampiro voodoo Que eu penso Vai ser o que Tão vendo a minha vida Tipo A do dragão de Beroval Foi bem embora Basicamente Os 98% Da vida dele Foi embora O que seria O vampiro voodoo Nível 40 Com 40k de vida Linkar 100% Dessa vida Transformar a vida Em porcentagem Pronto 100% da vida dele Linkar com Outro dragão Do outro lado Vamos dizer que Ele tá nível 40 E o oponente Seja uma nebulosa Nível 70 Tá ligado Transformar Todo aqueles 200 de mil Em porcentagem Então Se o vampiro voodoo Perder 20% Da vida dele A vampira amaldiçoada Perde 20% Da vida dela Não importando Quanto seja Tipo 20% Da vida dela Mas Se ele perder 20% Ela perde 20% Se ele perder 100% Da vida dela Morrer Ela morre junto Isso sim Funcionaria Como um voodoo De verdade Se vocês não sabem O voodoo É como você criar um boneco Você cria um boneco E tudo que acontecer Com o boneco Acontece com a pessoa A qual o boneco Tá destinado A causar o mal Isso É o voodoo Então Se você imaginar Que as coisas Seriam desse jeito Ele encaça A própria vida Com a vida De outro dragão Do outro lado Faz muito sentido Tipo Muito sentido Muito sentido mesmo E eu realmente Gostaria que fosse Desse jeito Ele seria muito útil E talvez A gente não precisasse Upar ele tanto assim Mas mesmo que Upar ele ainda seria útil Ele conseguiria ganhar Mas com o decorrer Da partida Se ele for perdendo Mergulhoso Perdendo vida Um dragão lá O terceiro dragão Deles Muito forte Taria perdendo vida Também ao mesmo tempo Aí ele pode se curar Galera Ele pode se curar Ele é um vampiro Ele vai acabar se curando Mas o adversário Não se cura Imagina Imagina Só imagina Só imagina Apenas imagina Como isso daí Seria quebrado Mano Aí seria da hora demais Mas esperar uma habilidade Dessa daí É maluquice Né Maluquice Seria maluquice Pra caraca Mano A habilidade útil Dessa Ah moleque Pode ter certeza Que isso não vai acontecer Nem que a vaca toça Mas seria da hora demais Pelo menos ao meu ver A habilidade de um vampiro voodoo Essa é a única A única que faz sentido Não Não É isso A única que faz sentido Pra mim é essa Porque Mano Você tem que linkar Sua vida com Um outro Outrem Porque O voodoo Tá dando dessa forma E Eu acho bem coerente Fazer desse significado E Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tome uma só Viu Eu acho que seria Bem congruente Fazer isso daí Mas Não é porque eu acho Que Fazer esse Que eles vão fazer Mas vamos esperar Isso daí E vamos ver como é Que se desenrola Com o passar dos tempos Ok Segura meu preso por azito Aí vai Ah Ok Eu achei que ia dar Crítico Eu achei Eu achei Mas é isso daí galera Teorezei bastante No vídeo de hoje Foi mais uma conversa Pensando que vai vir Eu não sei Não faço ideia De qual vai ser O visual Do vampiro voodoo Mas Eu espero que venha Algo bonito Algo da hora Porque eu vou ter Eu vou ter E Eu quero algo da hora Na minha conta Oculto é bonito Oculto é bonito Então se vem Pica oculto Já tá bom Lança daí família Eu vou ficando por aqui Vejo você na próxima E eu Fui Tchau